Música Tá chegando o final de ano e com ele o temido vestibular. Nem todo mundo tem grana e nem tempo pra fazer um cursinho. Mais uma alternativa são os vídeos disponibilizados gratuitamente pela internet. Música Oi pessoal, então, nosso encontro hoje é um encontro romântico. Quer dizer... O AulaLivre.net surgiu esse ano, da ideia de um pessoal disposto a compartilhar o conteúdo dos vestibulares em apenas um lugar. E com todo mundo que tivesse interessado. A gente notou que estava faltando na internet algum canal que centralizasse todas as aulas. A gente viu que tem muitos professores que lançam aulas gratuitas na internet, mas que elas são ou de um canal só de português, ou um canal só de matemática. Por que não ter um site que centralize tudo com conteúdo de qualidade, para que a gente possa diminuir esse abismo educacional que tem no nosso país, né? Música São 12 professores que gravam as principais matérias do vestibular e disponibilizam apostilas e exercícios no site. Hoje em dia, os alunos estão muito conectados. Eles passam muito tempo na rede. Então, se você tem uma aula disponível na rede, ele pode usar esse tempo de conexão também assistindo essas aulas gravadas. Com 3 mil views por dia no YouTube, eles já esperam que esse número cresça no extensivo do ano que vem. Mas a ideia é que esse número cresça, né? Principalmente no ano que vem, porque ano que vem a gente vai conseguir fazer um preparatório que seja extensivo. Então, as pessoas podem acompanhar durante o ano inteiro e não apenas antes das provas. Música E essa galera é a equipe do AulaLivre.net Música Qual é o nome do cursinho mesmo, galera? AulaLivre.net Seu portal de cursos de arte Música Música